Tabauna, Minas Gerais, tamo aí chegando aí gente, hoje é o dia 27 de dezembro de 2018 né, e tamo chegando em Tabauna Ali uns bichinhos na entrada de Tabauna, ué, estranho, que bicho é esse? A plaquinha de Tabauna ali, deixa eu ver o que esses bichinhos tão fazendo aqui Ah, é uns urubuzinhos, e aí galera! Ah, é muito urubu, turminha de urubu Chegamos em Tabauna, Minas Gerais, toda terra abençoada, terra bonita né Olha a visão Visão de Tabauna Aproximando aí o 2019 E vai nessa terra abençoada Ah, maravilha! Ah, é muito urubu, turminha de urubu